Eu sou amigo do Pinocchio Bom dia, vocês se lembram de mim? Sou João Grilo Vou contar-lhes a história de Pinocchio que vocês poderão acompanhar tim-tim por tim-tim Esse funk é alegria, esquece a raiva, esquece o ódio Esse funk é alegria, esquece a raiva, esquece o ódio Esse funk é alegria, esquece a raiva, esquece o ódio Esse funk é alegria, esquece a raiva, esquece o ódio É a nova do tiozinho, é a dança do Pinocchio Esse funk é alegria, esquece a raiva, esquece o ódio Essa nova do tiozinho, é a dança do Pinocchio Atenção, vai molecada, se liga assim que faz Toda vez que o seu amigo mentir Joga o nariz pra trás Vai, 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 joga o nariz pra trás Vai, 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 joga o nariz pra trás Se liga amiguinho, se você não aguenta mais Seu amigo mente muito Vai, 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 joga o nariz pra trás Joga o nariz pra trás Joga o nariz pra trás Eu sou amigo do Pinocchio Eu vou chamá-lo de Pinocchio Pinocchio era filha de madeira Mas o velho jeito bem que eu já estava feliz da vida Eu sou amigo do Pinocchio Eu sou amigo do Pinocchio Se liga, molecada, é assim que se faz Se o seu amigo mentir Joga o nariz pra trás Vai, joga o nariz pra trás Vai, joga o nariz pra trás Vai, joga o nariz pra trás Se liga amiguinho, se você não aguenta mais Seu amigo mente muito Joga o nariz pra trás Vai, joga o nariz pra trás Joga o nariz pra trás Vai, joga o nariz pra trás Eu vou chamá-lo de Pinocchio Pinocchio era filha de madeira Mas o velho Gepetto já estava feliz da vida Nove horas Hora de dormir De repente Oh, olha só Fígaro A estrelinha está brilhando no céu Será que ela me dará o que eu desejo? Fígaro, sabe o que eu pedi? Eu pedi que meu pequeno Pinocchio Fosse um menino verdadeiro E com isso foram todos bacana Eu sou amigo do Pinocchio 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 E cê que eu fui Ätora e o que eu desejo? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma